Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje é dia 4 de junho e eu estou separando aqui o rodízio. Gente, me perdoem de ontem eu não postei, tá bom? Mas eu vou mostrar agora o que eu já separei. Separei esse creme, Elisea Acetinado, é um perfume em forma de creme, porque ele é muito cheiroso. E aí eu economizo nas borrifadas do perfume Elisea, tá? Do Boticário. Separei esse, separei o King of Seduction, do Absolute, do Antônio Bandeiras. Vou usar também, ele é bem fresquinho pra usar de manhã cedo, ele é muito bom, tá? Ideal. I Love Pea, também uma boa pra usar de manhã, também uma boa. Feeling Sexy, foi esse que eu usei hoje, porque aqui no Rio de Janeiro está frio. Aí eu coloquei 4 borrifadas desse perfume, porque eu acho esse perfume aqui muito doce, né? Eu fiquei com um pouco de receio. Eu coloquei isso aí e ficou ótimo, gostei. Gostei de usar. Esse perfume aqui, ele pede realmente poucas borrifadas, não pode exagerar, não. E separei o Nativa Spa, água de banho, terapia do caviar. Uma delícia, vou continuar usando. E outro também que eu vou continuar é baunilha de Madagascar, tá? Muito gostoso, ideal pra esses dias, esse dia friozinho, chuvoso. Esse daqui é a uva verde e água de coco, desodorante hidratante corporal. Tá? Então foram esses os meus separados para esta semana, gente. Vou usar, vou usar e em breve, muito em breve, eu vou resenhar alguns perfumes para vocês, tá bom? Me desculpem novamente o atraso da postagem deste vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês, uma boa semana a todos. Tchau!